Quero te dizer que te amo meu amor Você partiu dizendo nunca mais voltar Vendo o seu jeito de falar assim Pra que tanta amargura se eu já te perdi Quero te dizer que te amo meu amor Você partiu dizendo nunca mais voltar Vendo o seu jeito de falar assim Pra que tanta amargura se eu já te perdi Volta amor, volta pro meu ninho Não aguento mais viver sozinha nessa solidão Volta amor, me faz o carinho Aconchego do teu peito, eu quero ser feliz Volta amor, volta pro meu ninho Não aguento mais viver sozinha nessa solidão Volta amor, me faz o carinho Aconchego do teu peito, eu quero ser feliz Quero te dizer que te amo meu amor Você partiu dizendo nunca mais voltar Você partiu dizendo nunca mais voltar Você partiu dizendo nunca mais voltar Vendo o seu jeito de falar assim Vendo o seu jeito de falar assim Pra que tanta amargura se eu já te perdi Volta amor, me faz o seu jeito de falar assim Volta amor, me faz o carinho Volta amor, volta pro meu ninho Volta amor, me faz o carinho Volta amor, me faz o carinho Volta amor, me faz o carinho No aconchego do teu peito, eu quero ser feliz Volta amor, volta pro meu ninho Não aguento mais viver sozinha nessa solidão Volta amor, me faz o carinho No aconchego do teu peito, eu quero ser feliz Volta amor, me faz o carinho No aconchego do teu peito, eu quero ser feliz Tchau, tchau.